O Baíra trabalha a bola pela esquerda, vai ser lançada na área, atenção, lançou, pega o goleiro facilmente. Ele agora repõe em jogo a bola pela lateral esquerda, o lateral esquerdo tenta avançar, perdeu, toma o Noshita, primeiro, segundo, atira, gol, Xita, camisa 22, faz o segundo gol para o Baíra, agora no estádio Mário Muniz Monteiro, o Baíra tem 2, Ibirapitanga tem 0, a jogada começou quando o goleiro repôs a bola pela lateral esquerda, o lateral tentou passar por Xita e se enrolou, perdeu a bola, Xita dominou, entrou na área, deblou o primeiro, deblou o segundo, e chutou no canto esquerdo do goleiro de Ibirapitanga, agora no Mário Muniz Monteiro, o Baíra tem 2, Ibirapitanga 0, no outro jogo do grupo, em Piauú, e Piauú vai perdendo de 1 a 0 para Jaguacuara, com este resultado, o Baíra se classifica em primeiro lugar no grupo 8 do Terno Municipal.